O secretário Dedé Teixeira, junho, chegou, acabou o período do inverno e agora? Olha, a nossa mobilização é total, porque nós vamos enfrentar um período de estiagem prolongado e difícil, porque não é só um ano de estiagem, mas verdadeiramente são quatro, e em muitas regiões passa de quatro anos. Então, esse é um problema grave, nós não acumulamos água, o problema vai ser obtenção de água, e estamos fazendo uma série de atividades, por exemplo, nós estamos trabalhando com a Defesa Civil Nacional na busca de recursos para um dessalizador ecológico, que é uma nova modalidade de dessalizador, mais barato, custa 10 mil reais, e que vem dando resultado significativo, tem cinco desses dessalizadores operando, é uma empresa cearense, nós estamos discutindo isso, como também porque nós temos mais de dois mil poços perfurados no estado de Ceará, e isso é um dado não muito aproximado, de que são águas salgadas, são águas salobras, e que a dessalização pode ser uma coisa importante. A Secretaria de Recursos, um recurso do Ministério do Meio Ambiente, também está fazendo um trabalho de dessalização, são 233 sistemas com dessalização e reuso da água, muito importante também para a agricultura, e claro que nossa atividade para o agricultor familiar, ele depende essencialmente de água. Usar bem a pouca água que nós ainda temos, fazer silagem, fazer uma iniciativa de inovação tecnológica, a diferença que ocorreu inclusive no Ceará. O ano passado nós tivemos aumento de 30% da produção de leite, e os estados nordeste diminuíram, graças a essas alternativas, a mudar a cultura do nosso agricultor familiar, do nosso pequeno produtor, para a realidade de enfrentamento de uma estiagem tão prolongada como essa, dos últimos 50, 60 anos. Então vai ter dessalizador e mais carro-pipa, é isso? Carro-pipa é um programa natural. Com a instalação das cisternas, já são quase 200 mil em todo o estado do Ceará, possibilita realmente que a gente tenha um espaço para acumular essa água. Alguns prefeitos já estão discutindo e solicitando usar essas cisternas de polietileno como um chafariz coletivo, naquelas regiões que não foram atendidas ainda por cisterna, porque a ideia dessa política a nível nacional para o semiárido é universalizar o acesso à cisterna em todas as comunidades rurais do estado do Ceará. Além disso, o que é que vem mais aí para a gente conviver com essa seca até esperar um dia? Olha, o plano de convivência com a seca, que o governador lançou há pouco mais de um mês na semana relativa, ela contempla, o plano contempla uma série de ações estruturantes que são fundamentais. A transposição de São Francisco precisa ser realizada até o próximo ano, ela precisa resolver, porque vai resolver uma série de problemas. O Cinturão das Águas, há uma garantia, por exemplo, de não faltar recursos, está certo? Não haverá corte de recursos para ações hídricas no Nordeste, com esse corte feito pelo governo federal recentemente, e aí nós estamos negociando recursos, negociando programas que a gente já desenvolve, que precisamos dar continuidade, e isso vai ajudando e vai amenizando a situação de seca em todo o interior do estado. Agora a campanha para evitar o desperdício de água, quando é que você lança? Essa campanha deve estar pronta para ser lançada na mídia estadual, porque consideramos importante, está certo? Haja visto que o Fortalecentes, principalmente, o cidadão da região metropolitana, ele não tem dimensão. Podem ter certeza, mais de 90% dos nossos usuários, a população da região metropolitana não sabe que essa água que a gente consome vem de mais de 200 quilômetros através do eixão das águas. Tem que economizar, né? Isso é um dos pontos, como outros pontos, está certo? Que precisam ser discutidos com a população, e todos podem ajudar, porque racionalizar é uma coisa sustentável e importante, já que nós vamos enfrentar mais esse período.